Faz uns 180 graus, mais ou menos, né? Pelo mundo. Olá, aqui é o Luba do Futuro, que de repente, de vez em quando, vai aparecer nesse vídeo só pra dar uma leve narração barra contexto do que que tá acontecendo. Prazer. A primeira parada da nossa viagem foi o Mega Centro Pokémon de Tóquio e também o Pikachu Sweets by Pokémon Café. Todos esses estabelecimentos abriram antes do horário pra gente, exclusivamente pra gente. Muito obrigado. E os atendentes foram super queridos, atenciosos. Eu não preciso falar que foi muito divertido e que a gente gastou um monte. Vou fazer um negócio indecente, mas sim tirar uma foto aqui de baixo pra provar que é legítimo. De lá, a gente seguiu o caminho para o Jardim de Sanken, em Yokohama, e foi onde a gente prestigiou a cerimônia tradicional do chá, ou em japonês, chanoyu, que é uma cerimônia onde o mestre prepara e serve um matcha, que é um chá verde pulverizado, aos convidados. Foi uma experiência muito legal, extremamente linda, sem contar que o lugar era todo lindo. E era bom, o chá era bom, a gente tomou aí, foi bom. Eu e o Léo compramos camisetas quase iguais. Tá escrito o quê? Cocô. Mas lê pra eles como tá escrito. Ah, unko. Unko. Porque a gente não sabia exatamente o que significava. E aí eu perguntei pra moça o que significava, eu imaginei que era cocô, né, por causa do desenho. E aí ela falou alguma coisa pro cara, tipo assim, eles vão comprar um negócio e nem sabe o que que é, fala aí. Aí ele falou em inglês que era... Cool. E aí eu... Ah, let's go! Sugoi! E é isso. Somos dois cocôs. Em Chinatown. Enfim, depois desse rolê todo de tarde, nós fomos a Creatures Inc. Que, caso você não saiba, é a empresa responsável pelo jogo de cartas de Pokémon. TCG. Trading Card Game. Que é gigante no Brasil. Não sei se você já ouviu falar ou não, mas... É gigante. Inicialmente eu não sabia que a gente ia fazer esse rolê. Eu não sabia que a gente ia entrar na empresa. Então a gente entrou, vimos onde a galera trabalhava, que daí ali a gente não podia filmar. Mas eu lembro muito bem que tinha um Snorlax tamanho real. Literalmente uma cama, dava pra dormir ali. E tinha uma Pokéflauta em cima da barriga dele. Perfeito. Na Creatures Inc. A gente conversou com o Game Developer, com o Game Director, e também com o time de alguns ilustradores. Inclusive a diretora de arte e das cartas de TCG. Que foi muito legal. Seria muito engraçado se eles não deixassem ele estar na Creatures Inc. Porque eu sou da Equipe Rocket. Seria engraçado. Seria triste, mas seria engraçado. Muito legal. Mas foi muito legal. Foi uma sessão de mais ou menos 35 minutos de perguntas e respostas. Saindo da Creatures Inc. A gente voltou pro hotel. E como já era de noite, a gente pôde passear por Yokohama e ver as coisas incríveis que a Pokémon Company preparou em Yokohama durante a noite. Então tinha a roda gigante, que passava o Pikachu, o rosto do Pikachu virava uma Pokébola, passava Pikachus andando. Tinha uma Pokébola gigante. Teve show do Pokémon Unite. Que eu não sei explicar bem como é que é. Mas tinha Lucario, Zeraora, Cinderace, quem mais, amor? E o Greninja. Eles dançavam e aí tinha show de luz e tal. Foi muito legal. E por último, nem por isso, mas o mais importante, o show de drone. Uma muito foda. Eu nunca tinha assistido um show de drone na minha vida. Eu não sabia que eles iam ficar tão parados. Sabe? Pra fazer as coisas. E tava ventando. Como? Foi incrível. Foi lindo. Ponto alto pra mim, Lugia e Ho-Oh. 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 Ho-Oh-Oh. Tem o Ho-Hoo, que é a coruja, e tem o Ho-Oh, que é o lendário. Pra que fazer isso? No dia seguinte, a gente foi pra um evento que, pra mim, foi pico. Uma das melhores coisas, melhores experiências, dessa viagem toda, e também da minha vida. Só de lembrar, eu já fico arrepiado. Que foi a colaboração da Pokémon com a Orquestra Sinfônica NHK. Conferi aqui na minha colinha. Tava falando o nome certo. Que é um tipo de orquestra que existe aqui no Japão desde 1926. E o que que eles tocaram? Músicas dos jogos de Pokémon, desde o Green, Red, Blue e Yellow, até Pokémon Scarlet e Violet. Foi lindo. Foi lindo. Um dos melhores momentos foi quando eles tocaram a música tema da batalha contra a Cynthia, de Pokémon Platinum. Espetacular. Eles deixaram a gente filmar um pouquinho no final, porque, enfim, não é pra filmar a orquestra. Só que depois, quando eu cheguei no hotel, descobri que a orquestra inteira, no dia que eu fui, a orquestra em si, está inteira no YouTube. Vou deixar um link aqui na descrição pra quem quiser assistir, ouvir. E é viciante o negócio. Vocês não vão querer ficar ouvindo outra coisa, não. Ah, e detalhe. Junichi Masuda, um dos produtores, aliás, ou produtor musical, dos primeiros jogos de Pokémon. Estavam sentados duas fileiras na nossa frente, mais ou menos. Completamente... Completamente blasé. Foi muito bom. Aplausos Então, essa foi a belíssima cerimônia de abertura. Agora, eu e o Léo ficamos ali atrás. Vamos dar uma voltinha, ver um pouco da competição. e depois, não sei, a gente está no Campeonato Mundial. O que a gente pode fazer? Passear? O Léo quer tentar tirar uma foto com o nosso chefe. Com o nosso chefe. Com o nosso chefe. Eu não estava esperando ver um Snorlax de verdade. Então, foi uma surpresa muito agradável. Então, um negócio muito estranho que está acontecendo nesse Campeonato Mundial, que é, se você não tem um código para colocar no Pokémon GO, o jogo é deserto para você, praticamente. parece alguns Pokémon meio gato pingado, assim, aleatoriamente. Agora, se você ganha um código, põe esse código, tem muito mais Pokéstop, muito mais Spawn, talvez umas chancezinhas de Shine, não sei, e tem, sei lá, uns 80 Ginásios por metro quadrado. Então, a gente está tentando pegar o nosso código, que era para a gente ter recebido, mas não recebemos. Eu quero pegar uns Pokémon. Pegamos bem fácil, na real. E agora, eu quero mostrar o jogo antes e depois. esse aqui é o gaminho, então, sem o código. E agora, esse vai ser o gaminho pós-código. Ah, agora sim. Meu Deus do céu. Passei meando. É, é a estreia dele em Pokémon GO. Vai ter mais uns quatro, cinco Ginásios ali, sei lá. Oh my God. São quase nove e meia, daqui a uns cinco minutinhos eu vou descer para a gente se encontrar com o pessoal para ir no Matsuri Park, parque temático todo feito bonitinho assim, de Pokémon e tal. Acabei de sair do meu primeiro banho do dia, estou achando que vou tomar uns dois, três. vocês entenderam aquela plaquinha ali, não preciso explicar. Você sabe o que você fez? Você acabou de pisar no Matsuri Park. é mais ou menos a mesma mensagem que a gente recebe quando pisa em canto nos jogos da segunda geração. É isso. eu realmente espero que as pessoas dentro dessas fantasias tenham um aumento. esse daqui é um quebra-cabeça de pedra. presumo eu que seja semelhante ao que a gente faz nos jogos Gold, Silver e Crystal, nas ruínas onde a gente encontra anons. Agora nós vimos quebra-cabeça, o rollout do Voltorb, agora a gente vai ver pescaria de Magikarpa e lançamento de Pokébola. Vamos ver como é que funciona. Esse da Magikarpa é difícil, bro. Fiquei mó feliz quando criança ali, o menininho conseguiu, só que teve uma menina que não conseguiu, ela saiu chorando, fiquei com mó pena. Então, estamos num cruzeiro Pokémon, ou seja, nosso próprio SSM, eu até carimbei o meu ticket pra que ele seja real, oficial, original. A gente vê que legal que a gente fica com o ticket. No momento estamos no andar dedicado a TCG, então, literalmente, tem galera aí batalhando, se conhecendo agora e fazendo batalhas no TCG. e eu quero explorar os outros andares agora e é claro que a primeira coisa que a gente fez quando entrou aqui foi checar o lixo. Infelizmente, não tinha item, mas vamos ver os outros? o que é? Música Levemente arrependido de não ter trazido meu suíte Para fazer umas batalhas ali Acontece Música Atualmente estamos no quinto andar Mais uma área de espectador para a área de VGC Que eu mostrei ali por cima, a galera sentada E tem oito andares Esse nasceu, tem vários carimbos para a gente colecionar Então é um Pokédex de carimbo aqui Música Achei legal que eles tem... Konnichiwa Achei legal que eles tem uma área dedicada de videogame Para trocar pokémon no caso E fazer better raids Acho que achamos o melhor que tem Música 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 Eu saí do navio e vi Isso aqui Gigante, gigante, está ali ó É um Lapras mesmo, é um Lapras de verdade Música 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 Moura, vamos correr? Bora, quero tirar uma foto Não é aquela coisa colorida lá, sabe? Aquela coisa colorida? É, do campeonato Então vamos Nossa, ficou muito legal, mostra pra eles Não dá pra ver nada depois Jacob, mostra aí, valeu Música Com essa correria de evento pra lá e evento pra cá E cruzeiro pokémon e afins A gente acabou perdendo a final sênior de TCG Que, pra nossa alegria e surpresa O campeão mundial é um brasileiro Gabriel Fernandes Então só queria, queria deixar os parabéns aí Tamo junto Música Felizmente eu também consegui assistir o último dos últimos jogos Que foi, mais uma vez, de VGC Categoria Master O campeão mundial foi O campeão mundial foi Shohei Kimura Também foi uma batalha Incrível Ele amassou O oponente dele Michael Kelsch E durante a final de VGC Sênior Eu presenciei uma das coisas mais engraçadas que eu já vi Porque O cara tava De boa Batalhando e tal O campeão mundial foi um japonês E quando ele ganhou Ele simplesmente levantou da mesa ali dos De onde ele tava jogando Começou a rolar no palco Não parava de rir E ele levantou e tirou uma selfie com a galera Que todo mundo amou, obviamente Foi a primeira vez que alguém fez isso Então eu achei Achei legal O nome do vencedor é Tomoyo Ogawa E também vou deixar os parabéns aqui pra ele Não vai entender o que eu tô falando Ele não vai assistir esse vídeo Omedetou Mais ou menos uma meia hora depois Começou a cerimônia de encerramento Que foi muito bonita Teve novidades de Scarlet Violet Novidades de Pokémon Unite E eles anunciaram finalmente Que o próximo campeonato mundial de Pokémon Será no Havaí E a Pokémon Company também Falou sobre os incêndios Que tão rolando em algumas ilhas Do Havaí Ou em uma ilha E que eles tão trabalhando juntos Pra ver como é que eles podem Auxiliar financeiramente E afins Se eu não me engano Eles até fizeram uma doação E quando encerrou tudo Eu fiquei com aquele sentimento de Não acredito que acabou Sabe? Parece que Que infelizmente chegou ao fim Eu sei que a Pokémon Company Fez esse convite pra mim Inclusive Se você não sabe Eu e o Leo Estamos aqui A convite Da Pokémon Company Eles pagaram nossas passagens Levaram a gente Nessas experiências incríveis Sem cobrar Absolutamente nada Explicaram que a gente não tinha Tecnicamente Assim Obrigação nenhuma Em aparecer nesses eventos E postar alguma coisa Nem nada E realmente A gente não teve contrato nenhum Foi um convite Obviamente eu acho Que eles queriam Que a gente postasse alguma coisa E eu sei que foi uma questão de negócios Mas tem um motivo Do porquê que eu postei aquele vídeo Contando a história de como eu Consegui meu primeiro Game Boy Meu primeiro jogo de Pokémon Antes de eu vir nessa viagem Porque pra mim não é só Não são só negócios Pra mim foi Literalmente Um sonho Eu nunca imaginei que Nunca imaginei que eu estaria aqui A convite De Pokémon Que é uma coisa que Eu amo E uma coisa que só me trouxe Coisa boa nessa vida Principalmente Amigos Que eu nunca vou esquecer E que São memórias que eu vou levar Pelo resto da minha vida Então vou deixar meu Agradecimento Mais uma vez A Pokémon Company Porque essa foi uma das melhores Experiências da minha vida E como vocês gostam de me lembrar Eu tô ficando véio A gente se vê no próximo vídeo E como vocês gostam de ver Nos futuros vídeos Eu prometo dar uma melhoradinha Nesse cenário Por enquanto só tem as nossas roupas Penduradas aqui Malas e Massa